No dia da chucha que eu fiquei impressionada, que era uma corda e as crianças tinham que passar de baixo se envergando para trás. E uma das paquitas era quase contorcionista, porque ela passou no mais baixo de todas as coisas que nenhuma criança conseguiu. Quer dizer, vocês fazem algum treino para esse tipo de brincadeira também, não? Não, para esse tipo de brincadeira não, mas a gente tem aula com o Bery, que é o nosso professor de jazz, que ele aquece a gente, a gente sabe abrir espacar, essas coisas todas, ginástica de solo a gente está começando a fazer também. E a chucha paga essas aulas para vocês? Paga, é a produção que... Vocês ganham quanto? Bastante para uma cidade. Mais ou menos em torno de... 200? Mais ou menos. Por aí. E essa coisa que você falou de controlar as crianças, consiste de quê? Quer dizer, qual a orientação que vocês têm para controlar as crianças? Porque tem uma boca vermelha no programa, né? E essa boca vermelha é a boca que a chucha fica, e as crianças têm que ficar em volta dela. Porque se a gente deixar, corre aquele mundo de gente em cima da chucha, querendo falar com ela, tudo. E a gente ajuda a controlar as crianças, né? Para não deixar... Chegar perto, elas chegam, entendeu? Mas nos intervalos... É, para não sufocar, né? Para não sufocar. Não de violência, não. Não. É a maior dificuldade. Não é que vocês fazem para controlar as crianças? É, a gente pede. É difícil, né? Ah, mas a gente pede, eles entendem. O que eu acho mais bonito são os excepcionais que vão no programa da chucha. Vocês conseguem controlar esses excepcionais, não? Nós conseguimos, eles adoram a gente, porque a gente faz roda com eles, brinca com eles, canta. Luiz, a chucha é uma atriz consagrada no Brasil, né? E hoje em dia é quase que um nome inquestionável e tal. Mas quando ela começou, especialmente quando ganhou a projeção da Globo, muitas professoras ligadas nessa área infantil, faziam uma crítica. A de que ela não sabia lidar com crianças. O que o tempo, de repente, se encarregou de desmentir. Mas dizem que ela era um pouco bruta, que ela tratava crianças, assim, quase que de igual para igual. Você, Luiz, que tem 14 anos, portanto está aí entre a chucha e os baixinhos, né? O que você acha dessa crítica? É porque na manchete, nos primeiros meses da chucha na manchete, ela ainda não tinha as paquitas. Então ela ficava controlando as crianças sozinha. Então quando ela tinha que apresentar o programa, e viu uma criança puxada, ela assim, chucha, ela fazia assim, peraí, por isso que ela pegou essa fome, entendeu? Mas ela nunca usou de violência para a criança. Agora, eu li outro dia que ela patrocinou algumas, não me lembro se foram nadadoras, que foram para o estereotipo. Ginastas. Ginastas, né? Ela tem feito isso continuamente? Tem, fez isso ontem. Para que tipo de esporte? Foi ginástica rítmica. E foram para a Seul, essas meninas? Não, para a Seul não, elas foram concorrer, eu acho que foi no Paraguai, não sei, foram concorrer num campeonato aí. Luísa, você já explicou o que é a Paquita, né? Agora, o que é a Pituxa? No programa você foi apresentado como a Pituxa da Xuxa, né? O que é Pituxa, no caso? Exatamente como a Paquita, só que a Paquita saiu do programa e a Paquita era quem, tipo, passava as coisas para a gente. O que é que a gente tem que fazer, nossas responsabilidades. E como a Paquita saiu do programa, a Marlene passou todas essas responsabilidades para mim. E agora eu sou encarregada de passar as coisas para as outras meninas, entendeu? Você é a chefe das Paquitas, é isso? Mais ou menos. Luísa, me diz uma coisa, você é uma gracinha, está todo mundo te vendo em casa e está vendo que você é uma gracinha. Obrigada. E agora também aparece na televisão todo dia no programa da Xuxa. Como é que isso te mexeu com a cabeça? Os garotos te assediam muito, você tem muitos namorados, como é que é a coisa? Não, namorado eu não tenho nenhum, não. Mas todo mundo curte, né? De ter uma Pituxa no colégio. Eles adoram. Vem cá, eu queria saber, só pode ser Pituxa e Paquita quem é Loura de Olho Azul? Não, tanto é que tem uma Paquitita, que é... O que é Paquitita? Porque tem as quatro Paquitas, né? Quer dizer, agora no caso são três, porque está faltando uma. Aí tem as quatro meninas titulares e quando uma de nós, a gente está doente, aí a gente falta e tem uma substituta. Então tem Paquitita, Pituxita, Catuxita e Chiquitita. Isso é uma hierarquia? Todo mundo tem o mesmo nível, não é? São iguais, hein? Não, as substitutas, elas têm na média de 10 a 12 anos. São menores que a gente. Por isso você disse que foi um acidente, que você ia ser aeromoça e tal. Agora me conte, por que a aeromoça? Você fala em estudar línguas e tal, mas pode fazer uma porção de coisas com o domínio das línguas. Por que especificamente a aeromoça? Alguém na família? Meu pai trabalha numa companhia aérea e eu viajo muito. E como eu vejo as aeromoças trabalhando, né, eu gosto muito. A segunda opção depois de modelo, manequim... É, mas isso só durante uns dois, três anos, porque depois disso enche. Agora, atriz, não. Atriz de TV, por exemplo, novela... Talvez, mas não está nos meus planos. Quantas Paquitas já saíram? Uma. Uma só. Por que? Ela teve o que? Teve, Andréia Veiga. Ela saiu porque... Ela já estava com a Xuxa fazia quase quatro anos. E ela estava querendo fazer a vida dela agora, né. Não é questão de ficar mais velha, na verdade. Não, de jeito nenhum. E tem uma idade para continuar trabalhando lá ou não? Quer dizer, até agora não passaram nada para a gente. Você não vai ficar sendo Paquita com 25 anos, né? Não, por isso que a Paquita saiu do programa. Ah, mas você não vai ter pituxa, então com 25 anos. Não, eu também não acredito que o programa chegue a isso, né. E vocês fazem shows também? Quer dizer, a Xuxa tem uma programação de shows fora da televisão? Tem. Todo fim de semana a gente viaja pelo Brasil e a gente faz shows pelas cidades. Mas essa vida febril, assim, como gente de TV, não prejudica um pouco os seus estudos? Você fala em línguas, mas os estudos em geral? Não, dá para conciliar legal. Dá para conciliar, porque eu estudo de manhã, né, e a gente grava os programas à tarde. Então dá para conciliar legal. Você é uma pergunta, assim, muito disciplinada, né? Fala um pouco aí o sangue alemão, ou de repente você é mesmo estudiosa? Não, estudiosa eu não sou não, mas dá para passar de ano. Ô Luísa, a Xuxa hoje em dia tem, assim, uma infinidade de produtos lançados com o nome dela. Quem decide o que vai ser posto no mercado é a Xuxa? É, ela decide. Quem contrata, né, quem quer que ela faça os produtos para lançar com o nome dela, leva lá, ela prova, vê se é bom, bota a gente para ver se é bom mesmo. Ela faz uma pesquisa de minha casa? Faz. Mas ela consulta as paquitas, as pituxas, todo mundo. Você trabalhou naquele filme, a Xuxa contra o baixo astral, ou não? Não, nenhuma das paquitas. Aí foi um trabalho pessoal e do lado dela, né? A Xuxa virou um mito, né? Uma coisa assim, fantástica dentro do país. E junto com a Xuxa tem um outro mito que é a Marlene. Não fala-se a besta da Marlene, a Marlene é uma pessoa que eu conhecia, uma pessoa simples, normal, legal. Trabalhou no tempo da manchete. Pois é, agora hoje, se fala um monte de coisa da Marlene. A Xuxa não faz nada sem a Marlene dizer sim. É que a Marlene é que manda mesmo. É assim mesmo, Luísa? Ou isso é disse-me disso? É, mais ou menos, né? A Marlene é que dirige a Xuxa, bem dizer, né? Porque a Marlene é uma excelente pessoa. E com a cabeça que ela tem, ela ajuda muito a Xuxa. Entendeu? E qual é o trabalho dela? Ela dirige o programa? Dirige o programa. Ela produz também o programa? Produz. Ela trabalha dessa, né? Ela trabalha muito. E toda essa parte da Xuxa, fora da televisão, de discos, de ouvir as músicas que mandam.